De repente o loca se esmou de arrumar o qualquer Estava naquela, sabe como é Na hora do aperto a tese é mané, vira bicho Mas o loca é sempre loca, não é mole não Não soube firmar a parada, não soube fazer o avião A malandragem ficou invocada, quando o Otaro se ofereceu Hoje quem faz a entrega sou eu Saiu de casa na hora marcada, sem pensar em nada, só na comissão Tinha o endereço na cu, caiu o olho na mão 842, apartamento 101 Mas o loca é sempre o loca e a pronta da sua Quase que dá tudo certo, se o falso esperto não errasse a rua Foi aí que ele bateu, na casa de um federal A soja que a rapaziada sabe que o comédia é fim de carnaval Foi aí que ele bateu, na casa de um federal A soja que a rapaziada sacou e trocou o bagulho por sal O pagode tava bom O pagode tava legal De repente que tomou o maluco O corre e corre será De repente que tomou o maluco O corre e corre será Foi o do Nico, primo do Chico, tio do Adão Irmão da da Zaca, a do Pó Preta Sobrinho da tia, da vó da Lourou Dez, barro do Maneto Filho do Chico, cunhado do Teco Desneto da pô, marido da noca Chego da filha, da mãe, do nono O pagode tava bom O pagode tava legal De repente que tomou o maluco 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 E o delega da área é irmão da Rosá, é sustituído e amor da Zazá Que sai do castigo, abre logo o livro e fez assinar pra casar E aí vem o Zaca, o Zeca, o Zica, o Zoca, o Zuc e parei na Emília Eles pra quem pode, hoje eu compro um pacote com toda a família E aí vem o Zaca, o Zeca, o Zica, o Zoca, o Zuc e parei na Emília Eles pra quem pode, hoje eu compro um pacote com toda a família Eles pra quem pode, hoje eu compro um pacote com toda a família Eles pra quem pode, hoje eu compro um pacote com toda a família Aí bom cabelo, que pacote bom é assim, o bom pacote começa assim Marcelo Amarafé, Marcelo Boncabelo, Macremato, obrigado a vocês Aí bom que eu vou